Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser Oi meus amores, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Bem-vindos a mais um vídeo falando de BBB que eu sei que vocês adoram O vídeo é sobre um assunto que nunca sai da boca de muitas pessoas Que é BBB uma farsa, que BBB já é tudo amado Que BBB, eles escolhem quem eles querem, que já tá tudo armado, que eles já sabem quem vai Que as pessoas que se inscrevem são todas idiotas Tem gente que fala que não assiste, tem roteiro Que os participantes, eles estudam lá dentro, que eles já entram sabendo o que eles vão fazer Tem gente que nem sequer tem provas disso, nem sequer parou pra pensar melhor sobre isso E já sai afirmando Tá, nenhuma hipótese é descartada Mas também, nada é verdade até que se prove Pessoas que depois de ter entrado há muitos anos, ter participado do programa Que já não tem mais contrato com a Globo Que já pode falar o que quiser Fala que não é farsa Fala que foi realmente que se inscreveu Fala que realmente não tem roteiro lá dentro Mesmo assim, tem pessoas que continuam afirmando que o BBB é uma farsa Tem pessoas que afirmam isso pelo simples fato de ter olheiro Sendo que a emissora, ela nunca escondeu de ninguém Que eles tem os olheiros pra ajudar a encontrar pessoas Eles não escondem de ninguém Inclusive tem no site Isso não é segredo pra ninguém Então tem pessoas que quando vê algo sobre Ah, os olheiros do BBB Aí a pessoa já faz Pensa logo Eu sabia que era uma farsa Eu falei pra você que era uma farsa Você não deve assistir essa bosta Blá, blá, blá Outras pessoas falam que é uma farsa Simplesmente por aquele participante favorito dela ter saído Eu acho que a pessoa fica com raiva Que a pessoa não quer aceitar E acaba, por causa disso Acaba falando que o programa é uma farsa E que eles eliminam quem eles querem Outras pessoas, simplesmente pelo fato De querer participar do programa De querer muito participar do programa E não conseguir participar do programa Por raiva, por não aceitar Ou até mesmo por querer participar E não conseguir participar Fica levantando esse tipo de informação Eu acho que é bem forte, é bem pesado Você ir no comentário de um vídeo E falar que as pessoas que assistem o programa As pessoas que se inscrevem Que mandam um vídeo Fala que elas são idiotas Que elas são otárias Que elas são bobas Por causa que elas acreditam no programa Por causa que elas estão tentando entrar no programa E que o programa é uma farsa Importante A gente nunca deve abrir a boca Para falar que a pessoa é idiota Que ela é boba Que ela é otária Porque ela está correndo atrás dos sonhos dela Por mais que você saiba Por mais que a gente saiba Que aquele caminho é errado Que aquele caminho que ela pensa que existe Não existe Você deve ou ficar na sua Ou tentar ajudar a pessoa Ou conversar com a pessoa Ou simplesmente nesse caso Nesse caso Das pessoas se inscreverem para o BBB Deixa gente Ela não está pegando o seu tempo Ela não está atrapalhando a sua vida A vida é dela O tempo que ela está perdendo Se ela está perdendo tempo Para fazer uma inscrição Para mandar um vídeo É o tempo dela Ela está tentando realizar o sonho dela Então tudo é válido Com relação a correr atrás dos sonhos Então não tem por que você Ir em um vídeo do YouTube E comentar Que as pessoas Que elas acreditam nesse programa E que o programa é todo armado E o que eu mais fico chocada É que a grande maioria das pessoas Que fala que não assiste Que o programa é uma bosta E está presente nos vídeos Falando sobre o programa Se a pessoa não gosta Se a pessoa não assiste Se ela acha que é um lixo Não assista aquele vídeo Falando sobre aquilo Fica fora Fica na sua Sabe? Todo o que é da questão É respeito Né gente? A gente tem que respeitar Para! Deixa! Não tem nada a ver com você Sabe? Tem nada a ver Não tem nada a ver com a sua vida Não tem nada a ver com o seu tempo Então deixa as pessoas Fazerem o que elas querem Deixa elas correrem Atrás do sonho delas E se elas quebrarem a cara Foram elas que quebraram a cara Tudo é válido Para correr atrás dos sonhos A gente nunca vai saber Se a gente não tentar E se a gente não tentar Quando chega no futuro A gente pensa Por que que eu não tentei? Poderia ter dado certo Se você tentar E não der certo Pelo menos você tentou E pelo menos você vai dizer Poxa, mas eu Pelo menos eu tentei E eu sei agora Que realmente não deu Ou não dá Mas pelo menos eu tentei Como que você vai saber? Você vai ficar com aquele Mesmo que não desse certo Você vai ficar com aquela Consciência pesada De que você poderia ter tentado E você não vai saber Se teria dado certo ou não Então tudo na vida É válido Com relação a sonhos A gente tem que tentar Claro, querer ajudar É uma coisa Criticar É outra Chamar uma pessoa De babaca De idiota De otário Porque simplesmente Porque ela está acreditando Porque ela está correndo Atrás de um sonho É bem pesado E a gente tem que rever Se realmente Aquela pessoa Que está correndo Atrás de um sonho Realmente Se ela é que é a idiota Ou se é aquela pessoa Que está só ali Parado No mesmo lugar Na zona de conforto Que não acredita em nada E nem em ninguém Que não dá chance Para nada E nem para ninguém Simplesmente Por ter muitas vezes Uma crença As crenças Gente Inclusive eu posso Fazer um vídeo Falando sobre isso Que é bem É bem extenso o assunto As crenças A pessoa não acredita em nada A pessoa não acredita em nada E nem em ninguém É muito desconfiado Fica parado Prefere ficar parado No mesmo lugar Ficar parado Na zona de conforto Simplesmente Por achar Que o mundo Está contra ele Que as coisas Não são verdadeiras Que tudo É falso E que nada Vai dar certo E que o dinheiro Ele traz infelicidade E que isso Que é aquilo Para gente Para para analisar A sua crença Questão de Você escolher Perfis diferentes Perfis diferentes Colocar dentro De uma casa E não precisa Você dar um script Para ele estudar Não precisa você Falar que tem que Ter uma confusão Não precisa você Falar que ele Tem que ser assim Assado Se eles já buscam Pessoas que tem O perfil definido Eles já buscam Nos inscritos Nos inscritos Agora sim Vai ter os famosos Eles vão ver também Essa questão Mas Se eles buscam Isso nos inscritos É claro Que as pessoas Vão ter chance De entrar Se você passar Uma semana Duas semanas Um mês Dois meses Dentro de uma casa Com pessoas Que tem um perfil Diferente do seu Que tem um pensamento Diferente do seu Ali Sem ter um celular Sem ter um livro Sem ter nada Para você Passar o tempo Sem ter um jogo Para você jogar Sem ter nada Para você passar um tempo Você tem que dialogar Com as pessoas Você tem que estar Olhando na cara Das pessoas A casa Ela não é tão grande Assim Você vai estar Você vai estar Misturado Com as pessoas Não é difícil Para acontecer Um atrito Não é difícil Acontece um atrito Até você mesmo Se você mora Com amigos Com amigas Ou até com a sua família Acontecem atritos E olha Que é a sua família É a sua família São pessoas Que você Tem Bastante intimidade Que você conhece Inclusive Às vezes Até com os pais Ou com os irmãos Enfim Tem atrito Por que que numa casa Que tem vários perfis Diferentes E já são escolhidos Para que aconteça Né Que aconteça Para que dê a audiência Através do choque De diferença Por que que não pode Ter confusão Por que que tem que ser Armação Gente Não tem condições Até porque Quem tem pay-per-view Sabe melhor que eu Que nunca tive Mas Mas eu Mas eu Imagino Como que seja Se fosse A questão de script Não teria O pay-per-view Não teria Aí O programa Não seria filmado 24 horas Para mostrar Os participantes Eles estudariam Sem preocupação Fariam ali A cena Seria gravado Que nem uma novela Que já tem As novelas Simples Ia ser bem simples Mas por que Que tem um pay-per-view Para todo mundo Ver o que acontece 24 horas Tá Tem situação Tem pontos da casa Que é filmado É cortado E é mudado Para outra Câmera Tem Claro Mas As pessoas Ficariam estudando Em pontos Estratégicos Da casa Até porque Todo lugar Tem câmera Sem que As pessoas Vissem Ou desconfiassem De alguma coisa Sinceramente Eu não acho Que tenha Roteiro Para os participantes Não acredito Porque Não precisa Não precisa Pegar Uma pessoa Mesmo que não fosse De perfis Diferente Mesmo que fossem Pessoas parecidas E colocassem Juntos Em uma casa Pequena E ali Colocassem Comidas Que é racionada Comida racionada Aquela comida Que não tem Não é horrores Para você comer A vontade Né Racionada E colocassem E colocassem Essas pessoas Juntos Cara Não precisa Não precisa Disso Não precisa Script Não precisa Roteiro Mesmo essas pessoas Tendo perfis Tendo perfis Parecidos Uma hora Vai acontecer Atrito Uma hora Vai acontecer Discórdia Uma hora Vai acontecer De ter chateação Quem que não tem O seu dia ruim Me fala Quem Você não tem Aquele dia Que você acorda Com o pé esquerdo Aquele dia Que você está chateado E você nem sabe Por que Que você quer Dar Quem vier na sua frente Que você Fica com abuso De quem você Vem na sua frente Ainda mais Nós mulheres Que temos Os dias de TPM Que não são poucos Pelo menos eu Quem que não tem Aquele dia Que acorda Na bad Que acorda Triste Que acorda Estressado Quem que não tem Todo mundo tem Não é difícil De acontecer Confusão Aí tem pessoas Que falam Ah Mas o diretor Ele coloca Quem Quem ele quer Dentro da casa Ele coloca A pessoa Que ele Que ele quer Dentro da casa Claro gente Claro que ele Coloca Quem ele quer E é justamente Para isso Que tem a seletiva E é justamente Para isso Que tem as inscrições Para ele Analisar os perfis Para ele conhecer melhor E decidir Quem é que vai Entrar na casa Quem é que dá certo Entrar na casa Qual o perfil Que vai dar certo Para Entrar no programa A escolha dele Também Que eu acredito Que não seja só dele Tem grande peso Para o programa Isso é fato Ainda tem a questão Da votação Muitas pessoas Também comentam Que as pessoas Que votam Elas são Idiotas E blá 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 Gente Eu não posso falar Sobre Se é realmente O participante Que sai Que fica Se realmente Foi o escolhido Pelo público Eu não posso afirmar Mas Porque eu não tenho Acesso a nada Sou uma Mera Telespectadora Mas A questão De que os votos Existem Existem Porque A prova é que O Guinness Book Fez a contagem Fez lá A análise Que eles fazem Com tudo Que vai Para o livro Do Guinness E Eles viram Que realmente Teve os 2 Bilhões De votos Então O que é verdade É verdade E para finalizar o vídeo A gente tem que Refletir muito E A gente tem que Crescer muito Mentalmente Nessa vida Porque Enquanto você está aí Odiando um programa Ou até Outras coisas Da vida Tem pessoas Que simplesmente Estão com a mente Aberta Estão tentando Estão conseguindo De alguma forma Realizar os sonhos E essas pessoas Elas acabam Que Só O que elas fazem Da vida É Suspeitar Reclamar E apontar o dedo Para Para as outras pessoas Que correm Atrás dos sonhos Então O que a gente tem que fazer É Dar oportunidade Para saber Para conhecer Deixa as pessoas Que querem assistir Deixa elas assistir As pessoas Que querem participar Deixa elas participar E quem quiser fazer inscrição Deixa eu fazer inscrição Gente Não sai apontando o dedo Para a cara das pessoas Isso é muito feio Com relação As pessoas Que acham Que quem participa Do programa Também é uma pessoa Idiota Também é Isso É aquilo Gente A vida é da pessoa Sabe Se a pessoa Cada um faz o que quer Da sua vida Se a pessoa Acha Que entrar Para um programa De TV Que ficar famoso Que ganhar dinheiro Por mais pouco Que seja Mas Que ficar famoso Que ficar conhecido Que ganhar fãs Que Tudo bem Que tem os haters Também Mas se a pessoa Acha Que é melhor Vai ser o melhor Para ela E se ela Vai se divertir Eu acho Super válido É uma experiência Muito Grande É uma experiência Muito especial Para a vida De qualquer um Por mais que você Ache que não Mas para aquela pessoa É E eu acredito Que realmente seja Quem tem uma mente Desenvolvida Uma mente Aí forte Uma pessoa Inteligente Pessoa que Chuta o balde mesmo Que não está nem aí É super válido Sim Qualquer experiência Qualquer experiência Que seja É maravilhoso Gente É uma coisa Que vai mudar A vida delas E eu acho Que Não é Para pior Pelo menos Grande maioria Não é Para pior A família deles Vão ser beneficiada Porque eles ajudam A família Eles vão Ganhar dinheiro Com isso Eles vão Se divertir Eles vão Ter uma experiência Para contar Para os filhos Para os netos Eu amo Experiências Diferentes Não é à toa Que eu Saí aí Para o exterior Que foi minha Primeira viagem Que foi a viagem Para a Europa Sem saber Falar a língua local Do lugar que eu fui Que foi para a Alemanha Apesar dos perrengues Eu não me arrependo De nada É o lugar É o lugar que eu quero ficar É o lugar que eu quero morar Sim Toda e qualquer experiência Por mais louca que seja Que se pareça Com o amigo Que eu goste Eu quero tentar Sim É o único Você aprender um idioma novo Você conhecer um país novo Cultura nova Comida nova Sabe Tudo diferente Por mais que seja Assustador De cara É muito legal É muito válido Então Todo tipo de experiência Por mais louca que seja É maravilhoso E se você discorda de mim Tenta Tenta só Mas tenta Só Para ver Qual o sentimento Qual a sensação E depois Você vai ver Que eu Tô certa Que eu tô completamente Coberta de razão E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem Deixem o seu like Se inscreve no canal Se você não foi inscrito Me segue lá no Instagram Ou fala comigo Se você tiver alguma dúvida Por lá Se não quiser Deixar aqui nos comentários Fiquem bem Se cuidem Assiste os meus outros vídeos Falando de bebê Aqui na playlist Que tem aqui no canal Assiste também Se você ficou curioso Para saber mais Sobre a minha história de vida Eu vou deixar o vídeo aqui No finalzinho Para vocês darem uma olhada Tá bom? Milhões de beijos Tchau Tchau